Bom dia, Marcos Dantas. Bom dia a todos os que nos acompanham. Hoje, o nosso assunto de direito de família vai ser a diferença entre a relação de namoro e a relação de união estável. Essa diferença é importante porque o namoro ou a união estável recebem tratamentos diferentes perante a lei. O namoro é como se fosse uma relação afetiva, pode ser duradoura, pode ser pública, mas ela é uma relação afetiva, digamos que casual, sem o interesse de constituir uma família. Por sua vez, a união estável é uma relação também afetiva, é também uma relação duradoura, é uma relação pública que todas as pessoas conhecem, aquela relação afetiva entre aquelas duas pessoas, e é uma relação com o interesse de constituir família. O interesse daquelas duas pessoas se envolverem afetivamente a ponto delas duas serem vistas como uma pessoa só, como se fala no casamento. Para todas as sinalidades, a união estável tem a mesma repercussão jurídica do casamento. Então, o que diferencia principalmente a união estável do namoro é o interesse daquelas pessoas de constituírem uma família. Para a união estável, não é obrigatório que essas pessoas convivam na mesma casa. Elas podem residir em locais diferentes, porém, terem uma relação em que todas as pessoas reconhecem que ali é um casal com o intuito de formar família. Também não é obrigatório que na união estável aquelas pessoas tenham filhos. É possível uma relação sem filhos. E também não é obrigatório que na união estável exista um documento formal dizendo que ali tem um casal em união estável. A principal dúvida que existe se a relação é de namoro ou se é de união estável é exatamente o elemento, o interesse em constituir família. É possível que o casal viva uma relação de namoro onde possam, inclusive, conviver na mesma casa por algum período. Mas não existe o interesse de conviverem como uma família, como um casal que se une para constituir um só corpo, como se fala no casamento. Então, a diferença principal para caracterizar o casamento, ou melhor, para caracterizar a união estável ou o namoro é o fato de que na união estável existe um interesse em constituir família. E o tratamento jurídico que se dá quando está caracterizado a união estável é praticamente o mesmo tratamento que se dá para quem tem um casamento. É a possibilidade de constituir bens de forma comum, como se fosse um regime, por exemplo, da comunhão parcial de bens. Na união estável, os bens de um e de outro se misturam. Na união estável, quando existe uma ruptura dessa relação, é possível que haja o direito de pensão para um ou para outro. É possível também, em caso de morte de um dos dois, que se receba benefícios previdenciários pela relação de união estável. É possível também que esse casal que constitui o patrimônio comum e que vive em união estável seja atingido em seu patrimônio por dívidas de um ou de outro dos conviventes. E é possível também que, ao final dessa relação, haja a partilha de bens desses conviventes em união estável. Nada disso acontece com o contrato de namoro. Ou melhor, com a relação de namoro, que também pode ser formalizada através de um contrato de namoro. Essa relação de namoro é uma relação afetiva, digamos, ela pode até ser duradoura, mas não com o intuito de formar família. E, portanto, o final de uma relação de namoro não tem repercussão para herança, não tem repercussão para divisão de patrimônio e não tem repercussão de pensão entre as partes. Portanto, é muito importante que a gente caracterize o que venha a ser namoro e o que venha a ser união estável. E, principalmente, as pessoas que vivem em união estável, apesar de não ser obrigatório que seja formalizado um documento sobre essa relação, mas é muito importante que se formalize essa relação de união estável através de um contrato. e um contrato que seja registrado em cartório, porque, no momento de discutir direitos, existe uma maior segurança, uma maior chance de conquistar direitos quando se apresenta essa prova, esse documento da formalização. É isso, Marcos. Muito obrigado, um bom dia e até a próxima. Obrigado. Obrigado.